Oi, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, eu vou começar a arrumar essas cadeiras. Vão ser dois vídeos, porque senão vai ficar muito grande. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou estar desparafusando esses assentos, porque os assentos quebraram. Só tem um assento que tá inteiro. A gente queria muito usar parafusadeira, mas estava sem bateria. Então, o jeito é na chave de fenda. Vamos lá, botar o braço pra trabalhar. Estou desparafusando também os encostos da cadeira. E como as tábuas deles estão boas, eu vou trocar só o corinho. Vou colocar um corinho por cima. E assim ficou pronto. 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 E assim ficou pronto.